Música Ele domina de pé direito, vai pra cima, o Tuts na cola dele Não pode deixar chutar, achou o Rael livre, bateu Pega, goleiraço É vinho, todo o Itabirinto mais à frente, bola pro Rael, escapou o Linho de cabeça, bateu De novo, defesaça do Murilo Música Elenco, e agora vem de novo o Thiago Ulisse, veio brigando Vai fazendo aquela fila ali, já tá dentro da área, bateu de novo, o Murilo tirou de joelho Música O Murilo que até agora pegou tudo durante a partida, Anthony correu, bateu, defendeu o Murilo Bom passe na frente do Dedê, pro Raelson, invadiu, bateu pro gol, defendeu o Murilo Ganha por cima, por baixo, e bate, defendeu o Murilo Música Música Mas domina a batida, defende o Murilo Música Tá bom, abertura de bola, Rocinha entrou na área, colocou, protegeu, vem a marcação do Luiz em cima dele, tocou pra trás, vamos ver quem chega Girou o Raelson, bateu, defendeu o Murilo Música 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 Puxou pra lá, puxou pra cá, conseguiu o cruzamento, defende o goleiro O Murilo, o Murilo Prates começa a trabalhar logo cedo no início do jogo Música 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 Música